É, as coisas só pioram no Brasil, hein? O retrato do fracasso brasileiro, a gente viu agora esses dias na Fórmula 1, né? Onde a Ludmilla, suposta cantora, foi lá cantar o hino nacional, cantar, né? Pra cantar o hino nacional, primeiramente você tem que ser alfabetizado, é o mínimo que você tem que ser. Mas, cara, eu vou fazer uma pergunta pra você, com um país tão grande como esse, né? Suponho que você vai chamar alguém pra representar o país, né? Uma cantora pra representar o país. Mano, quem você chamaria, véi? O Brasil tá complicado, hein? E essa é a pergunta que não quer calar. Quem você chamaria? Qual cantora você chamaria? Aí os caras me pegam e chamam uma pessoa que não é cantora, chama Ludmilla. Ludmilla não é cantora, gente. Ela não é cantora, ela é uma pessoa que deu certo porque ela mora no Brasil. E, infelizmente, ela representa bem o Brasil. Eu acho que foi um tiro certeiro chamar ela, de verdade mesmo, porque ela é a representação do brasileiro. Inteligente, alfabetizado e que canta incrivelmente bem. Que só tem letras boas, uma voz maravilhosa, né? Pois é. Isso aqui me deixa mal, gente. É o pior que ela realmente representa o Brasil. Acho que vocês viram lá, né? Que ela foi cantar o hino nacional na Fórmula 1. Na hora que ela tava cantando o hino, ela simplesmente esqueceu a letra já logo de cara. Vamos dar uma olhada aqui. É, botaram no cavaquinho. Foi no Rio de Janeiro isso aí? Acho que foi, né? Muito lindo o hino brasileiro, né, cara? O hino nacional é muito lindo. Não, peraí, peraí. Já começou errado, já. Já começou ruim. Começou ruim. Quem que é a Elvira do Ipiranga? É alguma prostituta? Elvira do Ipiranga? Quem que é a Elvira? A Elvira é uma prostituta que mora no Ipiranga. Só pode ser. Não é possível. Né? E a Elvira é fumante? A Elvira é fumante? Ela tá fumando nas margens plácidas? É, o hino tá um pouco diferente hoje. Esqueceu. Aí tá todo mundo com cara de tacho, falando, nossa, que vergonha. É vergonha nacional. É vergonha nacional. Parabéns ao cara do cavaquinho. Pelo menos alguém pra salvar isso. Pelo amor de Deus. Pelo menos o cara do cavaquinho tá salvando. Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio Ó liberdade Desafia nosso peito A própria morte Ó pátria amada Tô latrada Salve, salve Brasil de um sonho intenso Um raio vívido De amor e de esperança A terra desce Sem teu formoso céu Rizão e límpido Ai... Nossa senhora, hein? Não tô entendendo A mulher realmente ela precisa se alfabetizar Que velha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil És tu Brasil Ó pátria amada Dois filhos Dois filhos Desde só Nas mãos Gentil Pátria amada Brasil Parabéns ao menino do cavaquinho São Que coisa linda Coisa linda Coisa linda Mulher errando o hino, bicho Tu tá de sacanagem com a minha cara, né? A mulher errando o hino Isso foi uma humilhação Pro Brasil Pro brasileiro, cara Foi humilhante isso aí É a coisa mais ridícula Que eu já vi na vida Como é que pode uma pessoa Ser chamada pra cantar o hino nacional E conseguir errar o hino O hino do país dela Ela foi contratada pra isso Ela só precisava cantar o hino nacional Mulher simplesmente esqueceu o hino Cara, pior que a Vanusa, velho Meu Deus Isso que a mulher se diz cantora, hein, bicho A mulher se diz cantora Só precisava acertar o hino E não conseguiu, mano Pior do que ela errar o hino É ter chamado ela pra cantar o hino, né? Isso sim foi o pior Isso foi o pior Aí ela ainda deu a desculpa De que não foi ela que errou o hino Foi o microfone que falhou Foi o som que falhou, né? O som falhou Vamos ver Gente Foi você ou não Gente Vocês viram? O Hamilton entrou pra falar comigo Gente, foi muito bom Só teve uma falhinha nesse meu som Uma falhinha no som Vamos ver se foi falha no som mesmo No início Mas enfim A gente tirou de letra e arrasou Foi top Obrigada a todo mundo Por mandando mensagem Torceu Foi lindo, lindo, lindo Beijo Foi lindo Foi top demais É a cara Foi a cara do Brasil mesmo Vamos ver se realmente foi uma falha no microfone Igual ela tá dizendo Vamos ver As margens estão flácidas Olha lá Cadê? Cadê? Ela não tá nem mexendo a boca Como é que foi a falha? Ainda falou uma palavra aí que ninguém sabe Que tá no hino Que é fumante Aí o Vira do Ipiranga é fumante Olha lá Ué, como é que o som pegou nessa hora E não pegou antes? Tem, não tem preparo pra ser cantora, filho Desculpa Tu não tem nada de cantora, não Tem gente aqui no Brasil que não tem a capacidade nem de olhar mais Se a pessoa está fazendo um movimento com a boca ou não Tá nítido aqui que não foi uma falha no microfone E sim que ela errou o hino, né Aí o povo comenta o inverso disso, né Olha lá Tá nítido que foi o microfone que falhou Aí teve 1528 likes Essa é a verdadeira inversão de valores, né Todo mundo viu que não foi o microfone que falhou Todo mundo viu que ela cantou errado mesmo Que ela esqueceu a letra Mas na cabeça do brasileiro Na cabeça daquele brasileiro Daquele lá que você já conhece O microfone falhou O microfone que falhou Não foi ela que errou, que esqueceu a letra Foi o microfone que falhou Olha a passação de pano Olha aqui, olha aqui Vamos concordar que no fundo Ninguém lembra do hino Na moral, um monte de gente aqui Querendo andar de patriota Que tem é nada Não, minha filha, peraí Você contrata um palhaço Pra ir alegrar a festa de aniversário do seu filho E aí ele chega lá fantasiado de Batman O que que você vai achar? A mulher foi contratada pra cantar o hino Era obrigação dela saber a letra do hino nacional, pô Obrigação, era obrigação dela saber Não é maldade das pessoas, né E além dela não saber a letra Ela ainda cantou tudo errado Claramente dá pra ver que ela tinha esquecido a letra Agora vir querer falar Falha no som foi demais, né Tem gente que realmente cai nesse papinho De falha no som O povo já tá imbecilizado, né O povo idiotizado já, né Como é que tu chama Ludmilla pra representar o Brasil? Mas também, né Eu acho que é isso mesmo que tá representando o Brasil ultimamente Aí uma mulher falou aqui também Vamos dar uma olhada Influenciadora diz que Ludmilla deveria devolver o cachê E pedir desculpas em rede nacional por ter errado o hino Sabe que a sua ideia é boa? Exatamente A Ludmilla deveria devolver o cachê dela E pedir Não, mas ela ganhou o cachê pra isso? Tá de brincadeira Ela ganhou o cachê, pelo menos teve que cortar pela metade, né Vamos cortar o cachê pela metade Ela cantou só metade do hino E ainda com muitos erros ali de português no bagulho Desculpas em rede nacional O que foi uma vergonha? Foi um assinte Foi uma ofensa ao brasileiro Mas o que se esperar de um país Que valoriza tanto aquilo que eles chamam de música O funk Não é verdade? Temos aí o retrato Ó, eu acredito que tem sim alguns funks que são conscientes Já ouvi alguns aí Apesar de serem conscientes Eles acabam caindo em hipocrisia muitas das vezes, né Vocês devem saber de qual funk eu tô falando Daquilo que tanto fomentamos Daquilo que tanto valorizamos Não era para estarmos surpresos De jeito nenhum É, na verdade não me surpreende nem um pouco, né cara Na estrada que o país tá Esse é o caminho Você entendeu? Tipo, o caminho é esse mesmo Quem tá representando o Brasil realmente é ela, bicho São pessoas como ela que representam o Brasil Não, sem brincadeira Você vai lá ver o hino da Vanusa Tá melhor que o da Ludmilla, bicho Sem brincadeira Eu lembro que a Vanusa foi tão zoada, né Olha aqui, ó Sofrível, sofrível É um vídeo bem sofrível Gigante pela própria natureza Mas a Vanusa tem Alzheimer Tá, então dá pra relevar Agora eu não sei porque que chamaram a pessoa com Alzheimer Pra cantar o hino também Foi só a falha no som Não Entrou numa brisa Não, a tecladista aqui, mano A tecladista Essa tecladista tem que ganhar o Oscar de melhor tecladista do mundo Porque ela conseguiu manter Ela inventou a melodia na hora ali, véi A Vanusa tava errando tudo E a tecladista inventou a melodia na hora ali E conseguiu, né, mano Continuar ali no ritmo da melodia da Vanusa, véi Olha lá Não, esse tecladista é uma gênia É uma gênia Pianista, tecladista Pianista, tecladista Olha lá Repara no piano E o teu futuro espelha essa grandeza Caraca, véi Eu arrepiei Que o pianista é muito bom, véi É muito bom Porque o cara Com a Vanusa errando tudo as notas Errando tudo O pianista conseguiria uma nota Que se encaixasse no erro da Vanusa, véi O cara é incrível Mano, parece o hino da Arábia Não é nem do Brasil, né Tá de sacanagem Não, não, não Os caras ricos vão aplaudir Deitado em berço esplêndido Achou o ar e a lua e o céu profundo Com muras, ó Brasil, flores... Primeiro encontro estadual de agentes públicos A mulher tá dormindo em pé aqui, véi A mulher dormiu em pé ali Não, para, 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 para Esse pianista aqui é o melhor, véi Eu vou contratar esse cara pro meu casamento O dia que eu vou casar Não, para, para, para Como é que pode, véi? O cara conseguiu acompanhar o fracasso da Vanusa, véi Agora que eu tô percebendo isso, véi Mas ainda achei melhor que Ludmilla Ainda achei melhor que Ludmilla Não, mano, eu só tô aqui porque eu quero ver até onde o pianista vai Teus risonhos Lindos campos Tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossas vidas Mais amores Ó pátria amada Rapaz, ficou muito dramático isso Tá louco, véi Agradecemos a presença da... Coitada, véi Coitada Deu dó Essa aqui, pelo menos ela tem Alzheimer, né Ela tem, né Como justificar o erro Agora Ludmilla Ludmilla tem o Alzheimer causado por ela mesma, né Vocês sabem do que eu tô falando Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, gente É isso aí, é vergonha do Brasil mesmo Parece que eu tava vergonha mesmo, né, cara Acho que só isso aí pra completar essa vergonha É isso aí, tamo junto Um beijão pra todos Fui, pessoal Muito obrigado a todos que acompanharam aqui E é isso, é isso Fui, até o próximo vídeo